Eles estão na passagem da infância para adolescência. Tem entre 11 e 14 anos de idade e estão nos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono. De acordo com o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, essa fase do ensino alcançou cinco pontos no indicador, que mede a qualidade do ensino no Brasil. A pontuação ficou abaixo da meta, que era de cinco pontos e meio. Além do impacto da pandemia de coronavírus, as desigualdades socioeconômicas e regionais também impactaram nessa avaliação, o que reforça a importância do Ministério da Educação continuar apoiando os estados e municípios para a superação dos desafios. Quando o aluno vem do Fundamental 1, normalmente ele vem de uma escola onde ele tinha um máximo dois professores. Ele tem uma relação direta com aquele professor durante todo o ano letivo. Ele sai do quinto ano, muitas vezes ele muda de escola, ele sai de uma escola do Fundamental 1, uma escola menor, com o professor conectado com a sua turma e vai para uma escola, muitas vezes sai da escola do município, vai para uma escola estadual, 56% do Fundamental 2 do Brasil é oferecido por escolas estaduais, então ele sai da escola municipal, vai para uma escola estadual e de repente ele tem sete ou oito disciplinas, seis, sete professores. E ele sai de um ambiente mais controlado, onde ele é observado de modo mais dedicado, para um conjunto de professores que nem sempre estão trabalhando de modo cinético. Então o esforço para a gente melhorar essa relação entre sair do quinto ano e vir para o sexto, conectar esses professores, ter diretrizes mais claras para que as redes, independente de serem escolas estaduais ou escolas municipais, possam oferecer o mesmo tipo de oportunidades de aprendizagem significativa, é o desafio que a gente tem que enfrentar daqui para frente. O governo federal aposta num conjunto de estratégias para melhorar a educação. A escola em tempo integral é um exemplo que também abrange os anos finais do ensino fundamental. As atividades são muitas e os resultados também, segundo essa diretora de uma escola pública de Brasília. A gente cumpre as disciplinas da base no período matutino, português, matemática, e à tarde a gente faz os projetos, e os projetos a gente faz de acordo para que eles queiram ficar na escola. Ana Luíza, que tem muitos sonhos para o futuro, confirma que a influência da escola é fundamental para realizá-los. Nós temos muitos projetos e os projetos, os professores preparam a gente para a vida, eles preparam a gente a fazer redações para concursos, nas aulas de teatro eles preparam a gente para fazer entrevistas de empregos, para ficar menos nervosos. A escola tem bastante influência nisso. Outro programa para o fortalecimento dos anos finais do ensino fundamental é o Escola das Adolescências. Ele é voltado para a melhoria da qualidade do ensino, tornando o ambiente escolar mais atrativo para os estudantes dessa fase e garantindo a frequência e permanência deles. O programa une esforços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A ideia é construir a várias mãos uma proposta para os alunos do sexto ao nono ano que se conecte com as diversas formas de viver a adolescência no Brasil. Outro objetivo é construir um espaço acolhedor e impulsionar a qualidade social da educação. O governo federal presta apoio técnico-pedagógico e financeiro. E tem ainda a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, que quer implementar ações voltadas à superação das desigualdades étnico-raciais e do racismo nos ambientes de ensino. Além de promover a política educacional para a população quilombola. São previstos até 2027, 2 bilhões de reais em investimento e 200 mil professores e gestores formados. Esperamos que com todo esse esforço que a gente está fazendo no sentido de fortalecer o regime de colaboração também, já que nós não executamos na ponta diretamente, mas o MEC está ao lado dos entes subnacionais, estados e municípios, tentando fortalecer e garantir direitos de aprendizagem de qualidade, que é um direito de todas as crianças, adolescentes e jovens brasileiros.